A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que você está fazendo isso. Ah... O que é isso, irmão? O que você vai fazer agora? Se você vai ficar aqui, eu vou fazer o que você vai ficar aqui. Eu vou levar para o meu quarto. Eu vou levar para o meu quarto. Eu vou levar para o meu quarto. Ah, é isso aí. Você também. O que é isso aí? O que é isso aí? Ah, é isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. 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 O que é que ele está? E aí está? O que foi? Ele não está. Ele não está em um lugar. Ele está em um lugar. Ele está em um lugar. Ele está em um lugar. Entendi. Mas o que está a gente quer dizer, o que ele está em um lugar? Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. 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 não.